Sou Chico Malta, advogado, venho aqui para prestar a minha mais irrestrita solidariedade e apoio às famílias da ocupação Gregório Bezerra em Jaguaruana, Ceará. No dia 25 de fevereiro, cerca de 52 famílias ocuparam a fazenda Águas Belas em Jaguaruana. Essa fazenda já estava desativada há quase 10 anos e as famílias precisam ter onde plantar, onde morar, onde construir o seu futuro e as suas famílias. Nesse momento, estão ameaçadas por uma ordem de reintegração de posse. Não é momento de arrefecer, é momento de resistir. Devemos exigir a desapropriação dessa fazenda totalmente improdutiva. Viva a ocupação Gregório Bezerra. Viva a construção do poder popular.